Eu não sei viver de Deus O seu ficar azul Ouvir a vitória do céu Essa cópia do mês de um dia Se a casa ou noite tem Isso é febreiro a luz Entre o mar e o mar e o mar Alba, o mar e o mar Parecia buscar a mim Um cheiro de azul Essa cópia do sai de mim Matiu café, aça que te reina A ver o tom de terra para mim Quem mandou o mar e o mar e o títio Títio, títio Ouvir a vitória do céu 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 A ver o tom da terra para mim Te dá uma mão Títio, títio, títio Títio, títio Ouvir a vitória do céu Eu te perdi, amor, eu te perdi Eu te perdi, amor Eu te perdi, amor, eu te perdi 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 Parecia um caralho, um cheiro de azul Essa cor não sai de mim, partindo até a tarde de cabelo Vem, não parei, queimando o marzinho Eu te entendi, corrida de ver, eu venci Eu te entendi, corrida de ver, eu venci Meu Deus é parelhinho, meu amor e meu destino Eu te entendi, corrida de ver, eu venci Eu te entendi, corrida de ver, eu venci